Olá, o home office. Bora começar os trabalhos? Caiu, é. Então vou preparar uma jarra de drink pra gente. Aí, excelente ideia. Irmãozinho, não pode faltar. Só podia ser pisciano. Clássico, não tem erro. Mas você não ia comprar tônica? Mas eu comprei uma, amor. Só uma? É, uma. Nova tônica Antártica 1 litro. Transforme o seu dia do jeito que quiser. Vamos lá.